Kim e o Cabo de Guerra do Kim? Não esqueci, o Cabo de Guerra do Kim O que é isso, Black Nox? Puxa aí, Black Nox Puxa aí, X-Peaks Essa é minha meia, sim Escavando com a minha meia O Cabo de Guerra do Kim Puxa assim Nossa, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O Cabo de Guerra do Kim Essa é minha, é minha É minha, é minha, é minha A minha aqui é minha Nossa, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A voracidade do Kim Nossa Que isso? O que é isso? وا? O que é isso?